Me beija, me leva, derruba! Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente A nossa vida... Parou, 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 parou Vou organizar ali que derrubou ali o negócio Só continua se organizar o babá Deixa eu ver aqui Machucou alguém aí? Tudo certo? Graças a Deus Traga só um pouquinho a gradinha pra frente, só um pouquinho Machucou alguém não, né? Graças a Deus Pronto Canto essa de novo ou não? Pode? Então segura aí, não vem pra frente não Quando eu disser pra frente, você fica com vontade, mas não vai Agacha, vai pra baixo, vai pra um lado, vai pro outro, vai pra frente, você não vai Só na vida Pra frente e na vida, todo mundo vai Tudo bem aí, galera? Então vai, maestro Olha como eu digo, vai, maestro Vai, maestro Cadê conquista? Ô, jago, braço em cima eu quero ver E jago, braço em cima eu quero ver Jago, braço em cima eu quero ver Tripulante de uma nave ambulante E o destino é sua felicidade Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe Desfrutar dessa energia O calor que vem da rua Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe Desfrutar dessa energia O calor que vem da rua Te dia comigo? O calor que vem da rua E o destino é aquilo que vem da rua Obrigado.